O que acontece agora se eu colocar no GameMod 0? É... É... Ui! Minas! Minas! Meu Deus do céu! Ele é muito forte! Ele é muito forte mesmo! Seguinte, galera! No vídeo de hoje, eu estou aqui para mostrar para vocês mais um addon de Five Nights at Freddy's. E sim, não é Five Nights at Freddy's. Eu acho que eu falei errado. Na verdade, é Five Nights at Candy's. Isso mesmo! É o Pizzaria da Candy, né, velho? Então, seguinte. Antes de começar o vídeo a mostrar todos os addons para vocês, eu quero perguntar para vocês se vocês já jogaram esse jogo. Me respondam aí se vocês já jogaram Five Nights at Candy's. Porque, para ser sincero, eu nunca joguei, galera! E também, se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que isso me ajuda muito. E se vocês gostaram desses vídeos mostrando addons, deixe seu like. Que aí o YouTube vai ver que vocês gostam do vídeo e vai recomendar cada vez mais para vocês, ok? Então, beleza. Como vocês podem ver, eu estou aqui com a skin do chefinho. Eu estou preparado para montar a minha pizzaria de Five Nights at Candy's. Então, para isso, nós temos que conhecer os addons, né? Os animatrões. Então, seguinte. Sem mais delongas, galera, vamos aqui mostrar para vocês um dos meus personagens favoritos aqui na pizzaria do Candy, né? Porque vocês falam que é a Candy, Candy lá na minha série. Só que é a minha série. Ela não segue muita coisa. Só pega os personagens, ok? Então, aqui é o pinguim. Mano, olha. Como que é o pinguim, galera? Meu Deus do céu. O pinguim é muito grande, velho. Ele é maior do que uma pizzava. Ele é literalmente quase do meu tamanho. Ele bate no meu ombro, velho. Olha só isso. E ele não tem só isso aqui, ó. Ele tem o pinguim observador. Ele só fica me observando sem fazer mais nada. E também tem o pinguim normal. O que acontece agora se eu colocar no Game Mod Zero? É... É... Ui! Meu Deus! Meu Deus! Ah! Meu Deus do céu! Ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo, meu amigo. Só que, cara, para ter um pinguim, tem que ter... Toda pizzaria, ela tem o seu animatronic líder, digamos assim. E o da pizzaria da Candy não é diferente do Candy, né? É nada mais, nada menos do que o Candy, o animatronic. Então, aqui está o Candy. Ele tem vários ovos. Ele tem um que ele anda, outro onde ele faz o show e tudo. E tem até Candy Pose. Olha isso! Que eu acho que é literalmente a pose do Candy quando ele vai dar um jump scare. E olha só a perfeição desse addon, galera! Olha só isso! Olha isso! Tudo pixelizado, muito bonitinho! E também tem o Candy Walk. Meu Deus! Ele anda! Só vou esperar ele andar. Também tem Candy normal. Eu acho que ele não faz nada ali, né? E também tem o Candy Showtime. Que é onde ele pega e fica dançando. Que é a hora do show, né? Olha só isso! Que bacana, guys! E também, se vocês não sabem, tem um outro animatronic que é muito parecido com o Candy, que é a Cindy, o animatronic. Então, a Cindy é a mesma coisa do Candy, eu acho, né? E ela só muda a cor, porque o Candy, ele é azul. A Cindy, ela é meio que um violeta, digamos assim. Só que antes... Eita! Eita! Vamos colocar no Game Mode Zero pra ver se eles vão nos atacar, guys! Olha só isso! Não nos ataca, não nos ataca. Essa aqui, certeza que ataca. Ó, ó! Olha ela vira me atacar! Meu Deus! Um soco em mim, eu acho que ela ia me desmontar da porrada. Mas, beleza! Vamos ver a Cindy aqui, ó! Essa aqui é a Cindy. É literalmente a mesma coisa que o Candy. Olha isso! Só muda as cores. Literalmente a cor principal e a diferença que o Candy tem a gravata e a Cindy tem uma gravata borboleta. E também tem a Cindy Pose, que a Cindy Pose é um pouco diferente da Candy Pose, né? Digamos assim. E também tem a Candy, a Cindy Observadora, que ela fica te observando em todo lugar pra onde você vai. Isso mesmo! Então, seguinte... Essa pizzaria, ela tem vários outros animatrônicos, galera! Ela tem muito animatrônico mesmo! E também tem uma tal de Vinnie Walker. Eu não sei que animatrônico é esse. Vinnie, né? Eu não faço a mínima ideia. Mas, aproveitando que ela tá aqui, vamos pegar essa Vinnie Walker e também vamos pegar essa Old Candy. Pra ver como que é elas. Então, essa aqui é a Vinnie Walker. Ah, tá! Ela tá mais pra um Puppet! Ou pra Puppet, sei lá. Ela tá mais pra um Puppet, olha isso! É literalmente, só muda as correzinhas daqui, ó. E também tem a Old Candy. Ou Old Candy, né? Que é o Candy antigo! E olha só como que ele é tenebroso, galera! Meu amigo! Olha isso! Caramba! Olha só isso, galera! Mas, então, vamos aqui pro outro palco pra mostrar pra vocês mais outros animatronics. Isso mesmo! Tem mais outros animatronics aqui que também é o... Acho que é o animatronic vilão do Five Nights at Candy's. Que é o R.A.T. Isso mesmo! Se vocês já escutaram esse nome do R.A.T. Comenta aí nos comentários, que eu quero ver se vocês já sabem quem é o R.A.T. Porque na minha série, quem assiste a minha série de Five Nights, vai saber quem é o R.A.T. Ok? Então, vamos colocar ele em 3, 2, 1... E... Aqui está ele, guys! Parece que ele tá desligado. Ele não tem nenhum brilho nos olhos. Mas olha como que ele é feio! Meu amigo do céu! Olha só isso! E também tem o R.A.T. Não, onde ele fica andando, velho. Olha só isso! Cara, é muito assustador. Muito assustador mesmo! Só que, pra descontrair, eu também tenho um animatronic chamado Blank. Eu nunca ouvi falar dele. Eu... Quem sabe... Assim, um spoiler pra vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora. E pra quem assiste minha série. Quem sabe eu coloque esse animatronic chamado Blank na minha série! Seria muito maneiro, não? O que vocês acham? Vocês acham que o Blank deveria aparecer no Pizzaria Freddy? Comenta aí! Que eu vou saber a opinião de vocês, ok? Então, eu vou colocar o Blank. E olha como que ele é! Ele é literalmente... Ele parece um esqueleto, na verdade, né? Ele é... Parece um animatronic todo quebrado, cara! Olha só isso! Meu amigo! Só eles falando assim já me deu um arrepio. Já me deu um arrepiozão, velho! Mas então, vamos aqui pra sala do vigia. Mostrar pra vocês os restantes dos animatrões. Isso mesmo! Vou mostrar os últimos animatrões que faltam. Que é o Chester! Isso mesmo! Chester! O macaco! E não é o animatronic macaco do Five Nights at Candice. E eu acho ele muito engraçado. E também tem o último, que é o Danny Fox. Então, seja bem-vindo, Chester! Olha só o Chester! Olha como que é a pose dele, galera! Meu amigo! Olha a pose dele, mó bonitona, né? Vamos colocar os outros animatrões ali dentro, que eu quero preparar um negócio aqui. Não, vou colocar aqui. Ó! Esse aqui é o outro Chester, que é o Chester normal. Ele fica parado. Sem fazer nada. E esse aqui é o Chester Showtime. Na onde ele fica dançando. Olha só isso, guys! Meu amigo! Tem o Chester Observador, na onde ele fica me vigiando. E tem o Chester Walker, que é aonde ele fica andando. E também tem o Danny Fox. Que o Danny Fox, agora ele tá um pouco diferente nesse addon, velho. Todo addon, o Danny Fox muda um pouco. E não vai ser diferente nesse. Olha como que ele tá nesse addon. Que maneiro, guys! Mas, galera, antes de eu mostrar, há uma coisinha que eu quero fazer. Se você não foi inscrito ainda, não se inscreveu no vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, que isso me ajuda muito. Eu acho que eu confundi. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que isso me ajuda muito. E também, se vocês gostaram desse vídeo, mostrando o addon e querem mais, deixe seu like, que aí o YouTube vai saber que vocês gostam do vídeo. E vai recomendar os próximos vídeos para você, ok? Então, seguinte. Eu vou pegar todos os animatronics pose e vou ver como que fica um do lado do outro. Que, na verdade, é a Cindy, a Ken e a Candy e o Chester, que fica na pose, velho. Então, eu vou colocar eles dois e eles três e vamos ver como que eles ficam, guys. Olha, vamos colocar eles bem aqui, ó. Não, é, vou colocar aqui. Olha aqui, ó. Olha como que fica o Chester. Acende, ó. Acende aqui. Olha isso! E também, a Candy. A Candy, vou colocar ela bem aqui, cadê? Aham, aham. Vou colocar ela bem aqui, ó. Olha só isso, galera! Meu amigo! Olha só esses animatronics! Caraca, cara! Mas, então é isso com esses animatronics à minha volta. Eu quero encerrar esse vídeo. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um grande abraço para vocês. E eu fui! E aí? Obrigado.